Do ponto de vista do interesse nacional brasileiro, assim como do ponto de vista do interesse nacional de muitos países, um acordo com a Rússia seria muito mais favorável do que um acordo com o imperialismo, porque a Rússia não é um país imperialista, não é um acordo onde você vai ficar o tempo todo ameaçado pelo parceiro que vai te roubando a propriedade pouco a pouco. Seria uma coisa muito boa. Num acordo com a Rússia, o Brasil pode pedir várias contrapartidas importantes, por exemplo, tecnologia espacial, tecnologia de armamento, tecnologia de informática, que seria importante. O Brasil pode desenvolver indústrias que foram desmanteladas pelo plano real para atender as necessidades russas. O Brasil tem condição de fazer isso daí. Ele tem uma mão de obra, como é que se diz, qualificada, ele tem infraestrutura, ele tem tudo, tem o conhecimento técnico. Então seria infinitamente mais favorável. Acho que a decisão de um governo aqui de adotar uma política hostil à Rússia seria uma decisão meio que suicida para o país. Eu não sei também se o governo conseguiria aguentar essa decisão. Eu acho que sim. Acho que o Brasil não deve ter hostilidade nenhuma em relação à Rússia. Até porque não há motivo para ter hostilidade. A guerra na Ucrânia, nessa altura, já ninguém pode negar que é uma guerra entre a Rússia e o imperialismo. A Ucrânia, se fosse uma guerra dos russos contra os ucranianos, isso aí já teria acabado há muito tempo. Teria um fim relâmpago. Você tem mercenários, você tem lá, segundo informaram aí, cerca de 4 mil mercenários atuando na Ucrânia. Você tem um fornecimento de armas para manter os ucranianos ali numa espécie de resistência fictícia, né? Ou, digamos assim, se não fictícia, mais aparente do que real. Então, quer dizer, o que nós temos hoje é o enfrentamento da Rússia com o imperialismo. Quem não estiver do lado da Rússia, está do lado do imperialismo. Não tem muito para onde correr. E é por isso também que os países, eles também estão se posicionando. Eles não querem. Ninguém quer ficar na mão do imperialismo. A maioria das pessoas que vê a política de fora, né? Não participa, não sabe como é que funciona o Estado por dentro, etc. e tal. Não imagina que ditadura que é o imperialismo. O Brasil sofre muito com isso daí. Volta e meia, o imperialismo vem aqui e põe a faca no pescoço dos brasileiros, do governo brasileiro e tudo mais, das empresas brasileiras, e o Brasil é obrigado a aceitar.